Fala galera, estou de volta com mais um vídeo de Dragon Ball Legends aqui pro canal e é o seguinte, mano, como vocês viram, saiu o novo banner e como eu disse, veio o Legends Step Up, Legends não, mas veio o Steps, então pra acertar novamente, rapaziada, eu disse pra vocês, mano, que realmente ia ficar bem triste se viesse o Step, veio o Step, eu não tô muito feliz não, mano, talvez eu realmente não arrume nada, mas vamos ver, né, eu tô esperando realmente contar com a sorte e realmente quero muitos personagens, então, cara, desejo sorte aí, e lembrando que se você é novo aqui, já se inscreve aí, deixa o seu like e bora pro vídeo. Atenção, esse vídeo contém momentos de exaltação excessiva, caso você sinta vergonha ali, é facilmente, assiste assim mesmo, ladrão, é nóis, caralho. Então, rapaziada, já estamos aqui, mano, e aqui só dá pra, eles só apresentam três personagens, que no caso é o Goku do Kaioken, que tá bem forte, o Vegeta e o Goku Super Saiyan God. O Bills, só dá pra vir no ticket de Sparking garantido, então vamos esperar que ele venha também, também tem alguns personagens que eu quero nesse banner, como o Bardock, o Bardock Super Saiyan, que realmente tô precisando dele, o Goku Super Saiyan 3 também. Basicamente é só esses que eu quero, mano, espero conseguir pelo menos um desses novos, pelo menos um novo, eu já fico feliz, mas é óbvio que meu foco são esses novos personagens aí, mano. Então, eu tô com medo já de fazer as sumas, mas vamos aí, né, vamos contar com a sorte, vamos, espero que eu consiga contar com a sorte, né, porque tá triste a situação, veio download, mas como eu já disse pra vocês, eu baixei o jogo de novo, é capaz que não venha nada, mano. É, se vem alguma coisa, eu já começo bem, né, veio dois download, mano. É, essa tela não é muito, não é muito satisfatória não, vamos ver se o Goku ganha, né, não acertou nenhum, ó, hum, vamos ver o pool. Se ele ganhar, talvez venha Sparking. Goku, acho que empatou, é, empatou. É, vai vir um X, olha que maravilha, Piccolo, Freeza e um Hero. É, foi ruim, mas nem tanto. E agora tá passando um carro de som aqui, absurdo, mano, só porque eu tô gravando. É, rapaziada, na primeira não deu tão bom, mas já vamos pra segunda, né. Vamos aí. E, cara, veio no level 2000, era de se esperar, realmente, os personagens ficaram muito OP, digamos assim, velho. Então, cara, tá ruim, não tão tão ruim pra OPAR, o ruim é pra você conseguir as almas, mano. Se eu conseguir alguma estratégia pra tá conseguindo essas almas rápido, eu já trago pra vocês. Vou tentar OPAR meus personagens logo pro level 2000, caso eu pegue algum aqui, que não vai ser o caso agora. É, eu já trago também, já tento OPAR rápido pra trazer o vídeo pra vocês. Vamos ver o que que vai vir aí, né. Cinco sumos, acho que não vai vir nada. Vários Hero, ó. Goku, Estouro. Saiba Amém, moleque. Vai vir outro Saiba Amém ainda. Vocês querem apostar o quê? Não, acho que não vem, não. Dois e antes. Meu Deus, cara. Dois e antes, mano. É pra vocês verem como eu tô com a sorte, velho. Eu vou tentar fazer aí o máximo que der. Eu vou ficar com umas 200 gemas só. E eu espero vir alguma coisa, né. O fato é que não tem como eu saber se vem alguma coisa ou não, é porque tá fazendo download de todo mundo. Isso é bem broxante. Ah, vai vir Spark. Pelo menos eu acho, né. Dá um pau no Freeza aí, Goku. Ô, Goku. Tomou um pau. Vixi. Mano, faz alguma coisa, Goku. Eu só quero que você faça alguma coisa. Ganha, 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 ganha. Não ganhou. Vem Vegeta? Não vem Vegeta. Não vem nada. Ah, mano. Acho que vai vir um monte de Hero. Dodori. Nossa. Pelo menos o time de Freeza Force fica um pouquinho mais upado. Outro, Yant. É, o Gohan ali não é tão ruim. Cell Jr. Ninguém usa mais. Ninguém usa mais. Master Come Hero. Hero. Outro Hero. Dois Jaco. Veio dois Jaco, é isso? Os dois diferentes ainda. Fala assim, né. Uma desgrama. Ah, velho. Nossa. Cell Jr. É uma maravilha de sumo. Aquele sumo que você respeita. Dá pra fazer mais dois consecutivos. E vamos fazer mais dois consecutivos, né. É o que tem. Qualquer coisa eu junto mais gema. Mas infelizmente vou ter que fazer os sumons e off. Porque aí não vai ter graça, né. Tipo, um sumo de mil. Meu Deus, mano. Se o Goku não virar Super Saiyan, não vem nada mesmo não, velho. Arrebenta ele. Boa. Ah, mano. Nossa. Talvez agora sim venha alguma coisa. Nossa, virou Super Saiyan, mano. Meu Deus do céu. Ai, velho. Nossa. Não, não, não. Ah, ele vai perder. Tá de brincadeira, né, Goku? Você virou Super Saiyan. Perde, parça. Oh. Jaco. Kuririnho. Eu já tô desanimado já. Não vai vir nada não, rapaziada. Ó. Dois Jaco. Eita preula. Nossa senhora. Puta que pariu, Goku, mano. Nossa sim. Não, não, não. Tá ótimo. Tá bom. Já tá bom, cara. Já tá bom. Não tem necessidade de vir mais alguma coisa, não. Nossa, mano. Um dos que eu mais queria até agora, velho. Agora eu quero o Bills. Agora a nossa prioridade é atrás do Bills. Eu acho que eu vou pegar outro Goku, igual no vídeo do Breck. No vídeo do Breck, rapaziada. Eu acho que eu vou pegar outro Goku ainda no próximo Summon. Na próxima, no caso, Summon Garantida. Puta. Mas já tá bom, cara. Eu já fiquei feliz. Pelo menos eu já fiquei feliz, tá ligado? E ainda vai vir... A gente ainda tem chance de pegar outro Spark. E ainda tem o ticket de Spark, não. Não, não tem chance de pegar outro Spark, não. Esquece. Meu Deus. O céu tá mais limpo que sei lá, tio. Acertou nenhum no Freeza. O Pooh é uma bosta. Ele não virou Super Saiyajin. É, esse não vai vir muito bom, não. É, não vai vir nada, na verdade, né? Ó, vamos ver. Cell. Yantia de novo. Esse desgraçado desse Jayce aí. Jaco, Gohan, 10 Hero. Mano, eu peguei tanto Jaco nesse negócio, velho. Mano, por que tanto Jaco? Por que que vem tanto... Nossa, 10 Hero, mano. Nossa, Bandai. Ô, na moral, tio. Não, isso é errado mesmo, cara. Agora eu tô falando sério, tipo. Por que que a Bandai faz isso, cara? Não, RNG tá horrível, velho. Cara, pelo menos um é Extreme, né? Pelo menos tem mais um Consecutive Free. Espero que venha alguma coisa, né? E ainda tem outro ticket. Não ser sábios pelo ticket. Veio download, mas não tem como eu saber se foi algo bom, né? Eu no... Entendeu? Pô, cinco naves. Ai, eu já não boto mais fé nas cinco naves, infelizmente. Nossa. Deu uma lutinha braba aí. Virou Super Saiyajin, rapaziada. Nossa, veio... Meu Deus do céu. Não, não. Cucu, ganha, ganha, ganha. Empatou. Pelo menos ele não perdeu. Nossa senhora, mano. Mano, 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 mano. Nossa, veio Sparking, rapaziada. Put! Tá ótimo. Eu não vou reclamar, nem fudendo. Outro Broly, mano. Que maravilha. Nossa, velho. O Broly foi pra três estrelas. Só que agora quem que fez o download? Não, vem outro Sparking aí, velho. Vem dois Sparking, por favor. Nunca te pedi nada. Ah, não vai vir dois Sparking nem ferrando. Vai ver a pãozinha da putaria. Acho que não tem mais nenhum, né? Tá ótimo, cara. Veio o Broly, velho. Mano, não, maravilha. Foi pra três estrelas, bichão. Agora ficou forte. Seis estrelas Android também. Mas eu não uso. Ele nem faz diferença mais time de Android. É, vai aumentar o bônus das equipes de filmes, mano. Isso é muito bom. Felizmente, infelizmente, eu não tenho outro, mais gemas. Mas vamos pro ticket de Sparking garantido, velho. Agora sim, o Bios pode... Ah, mano, não vai vir nada. Eu já caguei demais. Eu nunca ganho muita coisa de uma vez. É, veio do download. Rapaz, rapaz. Aqui não tem como eu falar que não vai vir ticket. Eita, como você... Nossa Senhora, mano. Puto Turanx, tio. Turanx, nossa Senhora. Nossa, expurgaram o Frieza da face da terra. O Goku foi excluído. Olha lá. Deve ter pego no Goku. Levou o Goku. O Frieza levou todo mundo. Ah, mano. Eu não quero nem ver. Quem que vai vir? Quem que vai vir? Bios, 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 Bios. Puta que pariu, Bios. Mano. Nossa Senhora, rapaziada. Meu... Nossa. Nossa. Nossa, cara. Exaltei. Mano, que maravilha o Bios, velho. Eu queria estar... Nossa, eu vou chorar, mano. Rapaz, nossa. Deixa o like. Deixa o like, mano. Deixa o like. Merece o like. O Bios. Olha que bicho bonito. Olha que maravilha, cara. Deixa o like. Nossa Senhora, mano. Só falta o Goku God. O Vegeta eu nem quero mesmo. E, rapaziada. Uma coisa muito interessante é que eu acertei o Goku God e o Goku com o Kaioken. Eu acertei as cores dele. Então, além de acertar o bando, eu acertei isso. Então, eu tava inspirado ontem, a rapaziada. Nossa, que maravilha, cara. Não veio todo mundo? Não veio todo mundo. Mas, mano, pra sorte que eu tava, na moral, tio, eu tô muito feliz. De verdade, velho. De verdade. Eu vou tentar juntar mais algumas gemas e fazer outro consecutivo e tentar pegar os outros personagens. Mas, velho, tá ótimo. Nem vou reclamar, tá ligado? Já vou botar o Biosão, papo da putzaria aí pro level 2000. Máximo, mais rápido que eu conseguir trazer vídeo pra vocês. Porque, mano, ele tá cavalo. Nossa, mano, feliz. Não, tô feliz. Tô feliz. Não vou reclamar. E, rapaziada, esse aí foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham também conseguido pegar os personagens. desejo sorte aí pra vocês, mano. E, enfim, esse aí foi o vídeo. Deixa o seu like, o seu compartilhamento e inscreva-se no canal pra mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho